Clevan Paiva, direto do Cariri Cearense, olha o tanto de gente no Cariri que está sintonizado hoje, 5 da manhã, tinha gente mandando alô Cariri todo, Crato, Barbalha, Nova Olímpia, Juazeiro do Norte, Jardim, sempre recebo as mensagens de vocês Então pra vocês do Cariri, um beijo e que ouça idade pra ter esse celeiro de artista bom Então a gente recebe aqui o Clevan Paiva, lá do Cariri e o Cacá Malaquias, direto de Pernambuco, que é outra terra de uma cultura fortíssima É pouca coisa não, viu? Esse palco ficou pequeno pra tanto talento, bom dia meninos, sejam muito bem-vindos Bom dia, bom dia, inicialmente a gente quer agradecer vocês por estar aqui e é um prazer, inclusive o próprio Cacá ia viajar Ia viajar porque o show foi ontem, no teatro São Luís, muito legal, o pessoal foi assim, de um acolhimento Estamos super felizes em Fortaleza Eu vi as fotos do show de ontem lá no teatro São Luís, que é um espaço lindo, né? E foi um showzaço E aí você, Clevan, que é esse nosso representante do nosso Cariri e Cearense E Cacá Malaquias Ele, do Pernambuco, mudou a passagem pra ver os pões do Nordeste Que privilégio, Cacá, obrigada Obrigado, privilégio, é nosso prazer, é todo meu, né? Estar participando aqui desse programa maravilhoso E por isso que a gente mudou a passagem pra estar junto aqui com o parceiro aqui, Clevan Paiva E aproveitar a oportunidade de estar participando aqui do programa Então, pra quem esteve ontem com eles lá no Cintilato São Luís